o gravado em casa não está agora, um grande abraço a todos obrigado pela presença, pedindo já pra você se inscrever, pra quem não é inscrito pra você compartilhar esse vídeo e também deixar o seu like que é muito importante pro canal, bom, a gente vai falar do jogo Curitiba 0, Palmeiras 2 que aconteceu neste domingo no Couto Pereira em 4 minutinhos porque o jogo não merece mais do que isso espero que eu consiga falar nesses 4 minutos, o Palmeiras errou 95 passes é muita coisa, teve mais finalizações sofreu os primeiros 15 minutos o jogador do Curitiba estava impedido por isso o primeiro gol do Curitiba foi anulado e foi apenas aquele momento que o Curitiba teve ali uma pressão, duas ou três bolas no mesmo lance, uma delas entrou mas na origem estava impedido o jogador do coxa a partir daí o Palmeiras melhorou se equilibrou um pouco mais no jogo o Abel, comissão enfim, Castanheira e João Martins entraram com os três zagueiros liberando um pouco mais o Piquereis no primeiro tempo, foi o que mais finalizou chutou, fez gol mas a gente vai falar disso já já e o Mike mais pela direita com esse modelo eu não sou contra jogar com três zagueiros também não acho que três zagueiros deixe o time defensivo defensivo, tá? são coisas diferentes mas é preciso buscar um equilíbrio para esse time e buscar um equilíbrio para esse time depende muito do camisa 8 como você joga com os três zagueiros de origem com o Marcos Rocha na visão do Abel é um cara do passe lá de trás ele fecha para ser terceiro zagueiro então ontem você tinha o Luan por dentro o Zé e o Rios e esse camisa 8 que seria o Rios ele tem que equilibrar os setores do time e para ele equilibrar os setores do time ele precisava buscar o lado direito para ter o Mike com quem jogar então o Palmeiras ficou um pouco pêncio pela esquerda o Rafael Veiga também ainda demorou para entrar no jogo errou alguns passes definitivamente o Flaco Lopes sofre para jogar ele tem muita dificuldade não é nem técnica mas é uma dificuldade de entender o jogo de velocidade do jogo a sensação que eu tenho com todo o respeito parece que o Flaco está em outra rotação é o mais hondurenho dos argentinos que eu já vi jogar com a camisa do Palmeiras já vi uns caras ruins aí Tóbio e outros caras que passaram pelo Palmeiras recentemente certo então a lição que eu tiro desse jogo é alívio tá? três pontos ufa agora tem dois jogos em casa o Clássico quarta contra o São Paulo depois o Bahia quarta e sábado dois jogos decisivos antes porém preciso falar dos gols o gol sai numa bola num escanteio o Gomes faz um a zero depois o Piqueleis faz um golaço no rebote de um escanteio também enfim o Palmeiras usou e abusou da bola aérea entendo que a entrada do terceiro zagueiro era para marcar bem a área do Palmeiras no sistema defensivo na bola aérea porque o Curitiba tem jogadores importantes o Limani é um jogador importante na bola aérea sabe fazer isso o Curitiba andou fazendo gols de cabeça em cruzamentos na área e no segundo tempo o jogo o Palmeiras cozinhou ali teve o Curitiba um pouquinho nos primeiros dez minutos mas durou pouco aí teve chance com o Breno com o Rony para fazer o terceiro gol mas o jogo já estava embaixo do braço que sirva para os jogadores voltarem a ter um pouco mais de confiança que esse resultado sirva para aliviar um pouco as costas dos jogadores da comissão para que eles tenham capacidade de fazer dois grandes jogos contra o São Paulo e contra o Bahia o São Paulo me parece do outro lado ali uma coisa meio assim tá tranquilo o Luciano falou quarta-feira tem mais fez gol São Paulo tem uma vitória importante sobre o Grêmio acho que o Palmeiras tinha que olhar para esse jogo e dar uma atenção especial para esse jogo de quarta-feira talvez concentrar os jogadores um pouco mais buscar um algo mais não perder nenhuma dividida porque esse é um jogo fundamental o Palmeiras dormiu no G4 está ali voltou para o G4 e tem essa missão nos próximos dois jogos de fazer aí o que você acha deixa o seu comentário quantos pontos você acha que o Palmeiras vai fazer contra São Paulo e Bahia tá o ideal seria seis claro mas quatro é um assim embaixo Bahia está crescendo e o São Paulo é um clássico fechou meus amigos jogo não foi bom não gostei do que vi mas não importa três pontos para dar um alívio descarrego sai depois de seis jogos sem vencer quatro derrotas seguidas um abraço beijo do massa até mais deixa o like se inscreve no canal e se inscreve no canal